Tava passando de nave aqui, te avistei Chega aí, vamos conversar, se conhecer Poxa garota, gostei de você Agora dá uma sentada Dá uma sentada Senta, 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 senta Vai nojenta, joga a raba Luca Martins com o brabo, não precisa nem falar o nome né A ex de Amaciel, Itimalia Tava passando de nave aqui, te avistei Chega aí, vamos conversar, se conhecer Poxa garota, gostei de você Agora dá uma sentada Dá uma sentada Senta, 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 senta E aí E aí E aí E aí E aí